Há 31 anos, a Organização Mundial de Saúde retirava oficialmente a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. É por isso que o 17 de maio é considerado internacionalmente o dia oficial de combate à homofobia e à transfobia. Para lembrar a importância da data, o Palácio dos Bandeirantes foi iluminado com as cores do arco-íris, símbolo da luta LGBTQIA+.